Viva Larissa Lui, vai que introducione a Voici Viva Larissa Ia uitați-vă la ea Ce talentare l-a risat Ce talentare l-a risat Și se miră lumea de ea Ia uitați-vă la ea Ce talentare l-a risat Ce talentare l-a risat Și se miră lumea de ea Ia uitați-vă la ea Ce talentare l-a risat Enferente A CIDADE NO BRASIL 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 para todos os seus filhos e para o seu e para o Luciana e para o Luciana, no e para o Luciana e para 3 milhão para o Luciana 6 menores, vamos ao mesmo com tudo para você, vamos ao mesmo que as sete menores como a droga, não te amo a cinal com o salutar, 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 salutar salutar, 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 salutar E aí É Luciana, é Luciana, é Luciana E aí É Luciana, é Luciana, é Luciana É Luciana, é Luciana, é Luciana É familia lui Aliuță E se conhece toda a cidade De la manica, a luta, para a luta E se apetece e se apetece E se apetece e se apetece Daca o provoca E se apetece 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 Para você eu estou com as senhoras de partida Da, 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 de um para a cineva Tu zeluzui, zeluzui, zeluzui que esti do meu Sabe o sot de la magia Lugalia Pentru aniuță, e aniuță De la nação lui se știe, cinci milioane Pentru, naia, pentru foata lui Și toată familia lui, magia Lugalia E para o que é 10 milionhões de milions 6 meses e o que é, tu es medido Para ti, eu vou em dar no tempo Sim, como eu te vou em dar o centro Se eu te vou em dar o centro 6 meses e o que é o centro Para ti, eu vou em dar no tempo Sim, como eu te vou em dar o centro Em salvo, eu te vou em dar o centro O que é o que é o que é?